Olá, estou de volta e agora a gente vai falar sobre o setup do nosso editor. Então, a primeira recomendação aqui é usar o VS Code. Então, o VS Code é o mais popular hoje e o editor serve para aumentar a sua produtividade. O VS Code conta com uma série de extensões, mas tem um outro que é o WebStorm, que eu gosto bastante também e eu uso até bem mais do que o VS Code no meu dia a dia. Eu não recomendo o Sublime e o Vim, porque eu acho que eles são mais limitados e não tem tanta feature quanto o VS Code e o WebStorm. Uma feature bem importante para estar integrada corretamente com o seu editor é uma ferramenta de LinkedIn. Então, uma ferramenta de LinkedIn, ela vai tentar te dar dicas e mostrar coisas que você está fazendo que não é da melhor forma possível. Então, é super útil para que você vá fazendo o seu código e já vá recebendo feedback e ajustando pequenos detalhes que podem estar errados. Outra feature importante de estar integrada na sua IDE é a formatação. A gente tem uma ferramenta hoje muito popular para isso, que é o Prirer. Então, o Prirer é fenomenal, ele vai manter o seu código padronizado e mesmo que você esteja trabalhando em um time grande, se todo mundo estiver rodando o Prirer com a mesma configuração, você consegue sempre ter o código com o mesmo estilo, com o mesmo espaçamento e vários outros detalhes. Então, essas duas ferramentas juntas são bem importantes. Você tem extensões para o Prirer também, para configurar no VS Code. Dessa forma, você consegue facilmente manter seu código sempre formatado corretamente. É sugerido aqui também para você configurar para ele formatar sempre que você salvar o arquivo. E também tem um alerta para você tomar cuidado quando você está usando SLint Prirer. É bom você colocar essa configuração aqui para que ele não fique conflitando. Então, você usa o preset SLint Config Prirer. O que ele faz? Ele deixa a parte de formatação para o Prirer e o SLint cuida apenas da parte dos erros lógicos que você pode cometer. Então, é uma forma interessante de você não ficar tendo conflito e não ficar maluco com formatações estranhas. Então, bora para o VS Code agora. E aqui, a gente está num projetinho que a gente tinha criado lá no primeiro vídeo, mas isso não importa, o que a gente vai fazer aqui vai ser instalar a extensão de acordo com a recomendação. Então, eu vou copiar aqui o comando para instalar a extensão do Prirer para o VS Code. Vou abrir o comando com o comando de P. E vamos instalar a extensão para a gente conseguir usar o Prirer integrado no VS Code. Beleza. Com a extensão já instalada, a gente pode também fazer aquela configuração para ele auto-formatar quando a gente salvar. Então, a gente tem que digitar esse comando aqui para abrir a paleta de opções e a gente vai no Settings e vai procurar por Format On Save e vai marcar essa opção. Então, bora lá. Então, vamos procurar aqui os Settings. Beleza, abrir os Settings aqui. Procurar por essa configuração do Format On Save e vamos deixar ela ativa para toda vez que a gente salvar o arquivo, ele já formatar para a gente e ficar bonitão. Agora, eu vou abrir aquele projeto Next. Então, eu estou no projeto Next que a gente criou lá no primeiro vídeo, para a gente fazer só alguns testes e ver se está formatando corretamente quando a gente salva. Então, bora adicionar umas linhas aqui meio aleatórias. Lógico que no dia a dia você vai fazer outras coisas aqui, é só para você ver que realmente ele vai formatar automaticamente. Então, eu vou apertar salvar. Pronto, ele formatou tudo de novo, arrancou esse espaço extra que eu tinha colocado aqui, arrancou o espaço extra que eu tinha colocado aqui. Mas esse é só um exemplo besta, né? Lógico que ele não arruma só essa questão dos espaços, ele faz muito mais para a gente. Essas ferramentas, elas são muito importantes, porque normalmente a gente trabalha em time e aí a gente precisa garantir que todo mundo tenha a mesma configuração. Então, quando um está alterando o código de um jeito e o outro está alterando de outro, pelo menos a formatação e as regras do S-Link vão ser consistentes entre esses diferentes desenvolvedores. Agora, vou te mostrar como que eu uso no WebStorm, porque eu uso mais o WebStorm do que o VS Code e eu quero te mostrar como que eu configuro ele. Então, agora eu estou aqui no WebStorm, em outro projeto com React. E um ponto importante aqui é garantir que o Pritter está configurado corretamente. Então, a gente pode abrir aqui as preferências. Então, vamos conferir se ele está apontando para a pasta correta do projeto. E a gente precisa deixar isso certinho, senão a nossa formatação com o Pritter não vai funcionar. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é criar um atalho personalizado. Aqui no meu caso, no Mac, eu uso o Option P. Então, com o Option P, eu aperto para formatar o meu código. Então, eu uso o Option P ao invés de usar o Auto Save. Eu acho que é melhor porque eu tenho mais controle de quando ele está formatando. Então, só para vocês verem como funciona, eu vou dar só uma bagunçadinha aqui no código. De novo, só um exemplo besta. Durante os outros vídeos, a gente vai fazer muito código. Então, a gente vai usar isso aqui muito junto. Apertei para formatar. Viu? Pronto, ele formatou. Então, a mesma ideia do Auto Save, mas aqui eu prefiro normalmente fazer com um atalho. Uma vantagem de fazer com um atalho é que eu, por exemplo, se eu alterar um pedaço do código aqui e tiver um outro pedaço mais para baixo que alguém já tinha alterado e eu não quero mexer, eu seleciono e aperto. Então, ele formata só esse pedaço, está vendo? Ele deixou ele de baixo. Achei a mesma coisa aqui, eu posso simplesmente só formatar um pedaço ou eu posso formatar tudo se eu não tiver selecionado nada. É claro que ficou uma linha a mais ali, aí depende da forma que você configurou o PIR, se você quer ter linha a mais ou não. Vou formatar só esse pedaço de novo. Está vendo lá em cima como ficou igual? Então, quando você trabalha com muita gente, tem arquivos muito grandes, é legal também não ficar formatando tudo toda hora. Então, por isso que eu acho bom ter um atalho em vez de deixar no Auto Save. Mas isso é uma preferência pessoal, tanto o WebStorm quanto o VS Code dá para usar das duas formas. Essa é a forma que eu utilizo. Então, esse vídeo foi bem simples, foi só para mostrar realmente como que a gente consegue utilizar o PIR e o ESLint nessas duas ideias que são as mais populares atualmente. E a gente vai ter ainda bastante vídeo e ao longo dos vídeos a gente vai estar sempre programando e vai estar sempre vendo exemplo. Então, a gente vai acabar comentando sobre PIR e ESLint diversas vezes ainda, porque a gente tem muito conteúdo dessa documentação para cobrir e muito código para fazer junto. E as ideias vão estar sempre acompanhando a gente. É uma forma muito eficiente de trabalhar. Então, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!